Música Muito bem pessoal, sou o Maita e seja bem vindo novamente aqui no canal Hoje é sábado, hoje é dia de terror, hoje é dia de Outlast Hoje o bicho vai pegar fogo Pra quem não sabe, eu todo dia gravo esses jogos de madrugada São quase 5 horas da manhã e eu vou jogar Outlast Gente do céu, vambora Vamo, pô, aqui é bodybuilder, merda Tem um galo cantando aqui já, esse galho é cracudo Vamo o jogo, eu não tive nada O que? Insano? Difícil? Ah, vou normal, não, vou normal Contei violência intensa, sangue, conteúdo sexual gráfico e linguagem forte Aproveite Eu sou o Miley Zupcher Um repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na terra Sempre pronta a se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista A se atreveria em investigar Você vai descobrir, no caso não Eu vou descobrir o segredo negro no coração do manicômio do Monte Massive Olha só Vou ficar vivo o quanto puder gravando a porra toda Eu não sou um lutador Parava escolher os horrores do Monte Massive e expor as verdades Minhas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer Vamo lá Só um novo jogo que eu já joguei O cara tava jogando difícil, velho Porra, eu não conseguia passar de um cara Vou jogar normal pra eu não passar tanto aperto no jogo O que eu intuito aqui é zerar o jogo Não é mostrar Porra, já tá vibrando o controle aqui, velho Porra Meu Deus do céu O que é isso? Chegando, ah, fudeu. Pera, que jornalista cracudo, né? Porra, filho da puta. Porra, 107,9 aqui no Rio de Janeiro é rádio de evangélico, cara. O carro já desligou e continua tremendo. Parou, parou. Você não me conhece? Tenho que fazer isso rápido? Eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas atrás no software das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff em Monte Massive. Eu estou invadindo todos os tipos de acordo e de não divulgação agora. E é sério. Foda-se esses caras. Coisas terríveis acontecem lá. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias do sono. Indo mais profundo. Indo ainda mais profundo, né? Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Olha as pilhas. Agora fodeu. Já vou com a câmera. Vamos lá. Já deu. E o Galo continua cantando. Começou. Ele bota o bagulho na... Olha lá. Maris Upsure. Upsure. Ela está em HD ainda. Delícia. Vambora. Vambora. Ainda documento o delator que eu acabei de ler. O que é isso aqui? Ah, tá. Um lado para o outro. Melhor. Pera. Parece que ele... Ui! Levanta. Ui! Levanta. Tem alguma coisa aqui? Qual é o que bota a câmera mesmo? Ah, beleza. É o RB. Ela tem o... Qual é a câmera? O registro... Ah, para ler. Começo a me sentir mal só de olhar para este lugar. Manicômio de Monte Massive. Desativado pelo escândalo de sigilo no governo em 71. E aberto pelos sistemas psiquiátricos Murkoff em 2009. Sobre disfarce de uma organização de caridade. O sinal de telefone celular foi interrompido abrupta... Abrupta... Abruptamente... Um quilômetro atrás. Mas parece mais com um bloqueador do que um simples... Do que uma simples perda de sinal. A cooperação... A cooperação... Porra, tá foda. A cooperação Murkoff tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade. Isso é ruim. Mas nunca em solo americano. E onde era essa porra? E dependendo do que eles queiram fazer... Queriam fazer... Aqui tinha que ser grande. Pode ser que essa história seja finalmente... O fim desses bastardos. Aí que a pica... Olha, ele tá pulando. Para correr, segura a LB. Beleza. Eu quero saber qual é a lanterna, velho. Tem uma lanterna nessa câmera. É, velho. Eu gastei uma porta na bateria. Puta que pariu. Sem querer. Bora, abre isso aí. Não é aqui. Puta que pariu, velho. É aqui mesmo? Não. Não, não, velho. Bora. Aqui é mauribinho, de porra. Será que é aqui? Trancada. Deixa eu ver a outra aqui. Trancada também. Esqueci. Eu joguei uma parte disso aqui. Pouqui... Aqui, ó. Aí meio que senta, né? Olha só. Levantou a pinola bundezinha e baixou. Levantou a pinola bundezinha. E aí, não. É por aqui, ó. Não. Vamos ver se é por aqui logo. Primeiro é mais fácil, né? Teve como... Teve como se... Jesus. Jesus. Sobem a escada do andamem, são piranhos. Que é aqui? Porra! Por que diabos tem um buraco, velho? Ninguém constrói um andam e me botam umas tábuas com buraco, cara. Que isso? Ah, delícia. Para pular para cima. É estranho, né? Pular para baixo. Normalmente o pulo é o impulso, né? Impulso pular assim para cima. Agora fodeu. Não, 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 não. Não, 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 não... Ah, tá. Tá. Có để theo qualquer coisa... Opa! Ah, liu. Ah, beijou. Velho, cadê? Aqui Meu Deus Cara, que medo esse jogo, velho Olha o padre, velho Ele parece o Aquele ator do Que fez o opaí, ó Aquele, aquele maluco lá Aquele branquinho, baixinho Matheus Masarap Masarate Que porra É essa Galei tudo, velho É até estranho isso, cara Meu Deus Uma série mais legal Me filmando isso, cara Opa, achei a bateria Ah, dois Quatorze Aqui tem alguém Não, aqui tem outro caderno Vamos recolher o documento Vamos ler Ah, duas páginas O paciente Alega ter progredido No estado de sonho lúcido Autodirecionado Atividade de motor Morfogênico Observada em escala Sem precedentes Continuando o estágio 4 Do programa Hormonal Não tem acumulação Broquial Falhou novamente A centrífuga Hematro... 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 Porra? Hematrocrita Que nome feio Que porra é essa? Falou novamente Em superar Eritrócitos Altamente preocupante Ah, velho Não vou nessa porra, não Tô cheio de medo Até que desço Caralho Ah Ah, velho Vou voltar Às vezes voltar É pior Às vezes voltar É pior escolha, cara Vamos abrir Trancado Filho da puta Não, desce Tem alguma coisa aqui ainda Sempre tem Olha a cola Isso aqui é um agulho de Pepsi Não dá uma fechada É, não deu Olhar pra trás Pra esse jogo Aqui tá pingando O sangue do teto Cara Velho Não Faz isso não Cara Ah, velho Não 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 faz barulho Porra Quer ver que tem alguém ali embaixo? Sempre tem Trancado Trancado Meu Deus Meu Deus Ai Caralho Que susto Porra Velho Até o cara Do jogo Levou susto Velho Cadê outro aqui Porra 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 Eu até dou de cabeça Caralho Meu Deus A música Velho Do jogo Porra Ah não Ah não Faz isso não Meu Deus Tem um cara ali Sentiram o cara ali? Velho Por que diabos Esse cara Veio pra cá Cara Olha a bateria aqui Esse cara é retardado Velho De vir aqui Cara Deu até dou de cabeça Aquele susto Cara Porra Dá dou de cabeça Cara Não entendi essas fotos Velho Olha a risada do cara Que merda de risada É essa Velho Vamos ter que ir Aqui Ah não Que merda de cabeça Que merda de cabeça Que merda de cabeça Véra Isso dá dor de cabeça Cara Mas Dupe Na puta E quem você é, então? Eu... Eu vejo... Deus, que Deus me enviou um apóstolo Te proteja, filho Te proteja, filho Você tem um nome O cara não acredita em Deus, sério Porra, é essa? Cadê a câmera? Saia do manicômio, acesse o controle de segurança para destravar as portas principais Ah, a câmera tá comigo Nossa, eu já sei Nossa, eu já sei Ah, ali, ah, tá ali Fério Esse é o cara aí Mais uma pilha Cara, daqui a pouco vai vir um viado atrás de mim, velho Uh, que estranho isso, né? Cara, que horas são, velho? 4h40 da manhã, cara E eu jogando isso aqui, velho Por que aquele cara lá de cima me chamou de filho da puta? Eu não fiz nada com ele Ah, não Ah, não, 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 não Esses caras tão fugindo Tão tentando fugir, velho Mas, porra, dá medo Ah, não Ah, não Vai ter alguma coisa aqui, ó O cara morto Whiteness Não sei o que significa isso Tem uma perna aqui, velho Cara, é muito tenebroso É muito pesado, velho Pô, por que eu apertei o som de novo, velho? Tô condicionando bateria, velho Já tá com 5, a bateria tava na metade Velho, você tava aberto Você tava aberto Cartão Velho, por que aquele cara lá, não? Aquele cara acabou com o maluco de cadeira de roda, velho Eu não tava lá, não Foda-se Ah, não Não, 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 não Foda-se Velho, eu tô O que é isso? Por que eles não fazem nada comigo? Os caras todos sem mão, velho Ah, tá Eles são pesquisadores Eles estão Sei lá Os caras tão assistindo televisão assim, velho Que pôr é essa? Agora eu tenho que passar por aquele cara de novo Velho, não faz nada comigo, não? Ah, tá Velho, eu tô com medo Deixa essa porta Não quero ver esse cara de novo, não Ai Ah, meu Deus Cara, eu não vou nem mais essas porra não Vai tomar no cu Não mudei nada Ah, velho De novo, apertei o Y Não é isso que eu quero, não Não é a bateria Não PC ligado Pô, um monte de cara morto, velho Vou descer Trancado Porra, velho Tá tudo trancado Deixa eu ver essa sala aqui Essa sala aqui eu não fui, não Mas não me fecharam Vou como Eu já vi Aqui eu vim também? Não sei Cara, que jogo Filho da puta, velho Por que eu tô jogando nisso? O cara tá pulando de vários mortos, velho Por que esse cara tá fazendo aqui dentro? Deixa porra, dá trauma, gente Ah, porra, elevador Não testei Não Opa, não testei mesmo, não Velho do céu O cara tava vivo Ah, lembrei Tem uma lareira É a lareira lá Lembrei, lembrei, lembrei Agora fodeu É, tem uma parada lá na lareira Lá naqueles caras lá Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Pula Deixa eu continuar aqui, ó Não tem uma parada aqui, ó Luz não, daqui não Tem, porra Tem uma parada aqui Tem, porra Claro que tem Quem é aqui Olha, olha o bagulho do Inexistível Cara, não vim aqui não Eu não vim aqui não Puta merda Achei Ah, velho, achei Velho, agora eles vão vim atrás de mim O cara não pula, pulou Achei Porra B Squim Ok Ah, todos estão pedindo ajuda velho Ah, esse aqui é o Eles estão tudo acolhidos Acolhados velho Que chato isso Então aqui daí eu já sabia o que ia acontecer Então já me preparei, ainda bem, vamos logo aqui, vambora, parece que estou um pouco seguro aqui, não senta não cara, opa Pessoal vou deixar isso para o próximo vídeo, eu estou gostando, com medo, espero que vocês tenham gostado, tomado muito susto, porque eu adorei, tomei susto para caralho, puta que merda, foda-se, foda-se, foda-se... ... Me matou. Ai meu Deus. Caralho. Minha bônus. Bônus pra vocês aí. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do jogo que eu adorei. Eu gostei. Eu vou trazer de novo esse episódio. Já deixo logo me esconder aqui. Eu vi que vai dar ruim. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou. Deixe seu dislike. Me diga o porquê você não gostou. Ah, ele vai bater aqui. Me diga o porquê você não gostou. Que eu vou ajudar. Que eu vou criar o canal o melhor possível pra vocês. Com certeza que eu penso mesmo como vocês vão assistir. Quem me conhece sabe que eu tô dessa forma. E fudeu, ele vai olhar esse armário. Não olhou. Ufa, velho. Então já sei como fugir. Então até sábado que vem. Sábado que vem é Outlast de novo. E amanhã, retornamos com o Red Dead Redemption. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Lelelelele. O si mesmo vai fazer essa situação. A noite espécie de novo. E amanhã. E amanhã. Um abraço. E amanhã.